Só uma dúvida, em relação, a gente pega os números depois do jogo, o Vitória teve um pouco mais de 20% de posse de bola e apenas uma finalização durante os 90 minutos. Você estava no estádio? Estava aqui. Você assistiu o jogo? Não, assisti. Uma finalização? A chance real de gol, foi pelo menos a leitura que chegou. Não, você vai me desculpar, você vai me desculpar, você vai me desculpar. Mas enfim... Pera aí, deixa eu falar. Você vai me desculpar, sinceramente. Ou você é corinthiano... Não, eu sou jornalista. E eu sou técnico. E eu estava... Você pode contestar os números aqui que eu tenho. Então pode falar, depois eu falo. Ok, então, só para finalizar, então, em relação a posse de bola, um pouco mais de 20%. A leitura final que a gente pode ter da partida é de que o Vitória veio a São Paulo jogar por uma bola, jogar por um contra-ataque, apenas por isso. Ou, de fato, foi uma construção de que o Corinthians não era, de fato, tão imbatível como foi criado? Me diz o seu nome, por favor. Felipe Garrafa. Trabalho na Rádio Bandeirantes de São Paulo. Felipe Garrafa. Vamos lá. Eu vou enumerar aqui as chances de gol do Vitória, só para ver como você está equivocado na sua visão do jogo. O Vitória fez 1x0 aos 12 minutos com o Treves. Na segunda etapa, teve uma chance com o Neilton Clara de gol que o Cássio defendeu. Teve uma outra chance com o Carlos Eduardo. Teve uma outra chance com o Patrício. E só aí foram quatro oportunidades. Eu quero que... E um gol anulado. Anulado de forma equivocada. Eu quero agora devolver a pergunta a você e te perguntar qual foi a chance de gol do Corinthians. O Corinthians, no final do primeiro tempo, também teve chance. Diga para mim qual. Um gol de cabeça. Que o Fernando Miguel quase dominou a bola no peito. Ah, no final do primeiro tempo. Ele estava machucado. Ele ainda machucou. O chute do bonequinho na sequência. E aí originou a lesão do João. Então, só ele com dois mancos. O João saiu machucado? Ah, tá. Então, o Corinthians teve 80% de posse de bola. E duas oportunidades de gol. O Vitória teve 20% de posse de bola. E teve quatro oportunidades de gol. Então, aquilo tudo que você me fez... Aquilo tudo que você me perguntou já caiu por terra. Não. O Corinthians teve finalizações. Ele teve pelo menos 12 finalizações a gol. Doze finalizações a gol do Corinthians? Você pode contestar o jogo, mas é o que ele tem que... Não. Eu estou contestando a tua visão de jogo. Você está sendo parcial. E você, como jornalista, deveria ser imparcial. Eu vou terminar... Peraí, peraí que eu estou falando. Eu vou terminar a entrevista agora, porque você tem que rever os seus conceitos. Peraí. Você tem que rever os seus conceitos. Vocês não podem, de maneira alguma, falar que o Corinthians hoje fez uma má partida porque o Corinthians fez um grande jogo e perdeu para uma equipe que jogou, que estudou, que foi estratégica e que veio aqui em São Paulo e tirou a invencibilidade. Então, vocês têm que dar um pouquinho mais de valor a quem é de fora de São Paulo. Eu sou paulista, nascido em Ribeirão Preto, em Ribeirão Preto. E vocês, da imprensa de São Paulo, têm que olhar um pouquinho diferente para todo mundo, porque o Brasil é muito grande. Boa noite.